E também, antes de qualquer coisa, não posso me esquecer, aproveitando o momento de falar sobre bolsonaristas e tudo mais, eu não sei se vocês viram o caso do Wallace, aquele jogador de vôlei, vocês viram o caso do Wallace, que ele postou um stories? Vou colocar o stories aqui na tela pra que a gente veja. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora, tá? O caso é o seguinte, tá aqui, lá no Instagram do Wallace, desse jogador de vôlei, ele botou o seguinte, ele botou uma caixinha de pergunta, onde a pergunta diz o seguinte, daria um tiro na cara do Lula com essa 12? Ele tinha postado uma foto. E aí ele botou uma enquete, alguém faria? E deixou pra que o pessoal votasse, participasse, engajasse, compartilhasse e expressasse a sua liberdade. É verdade mesmo, né? Aproveitar essa liberdade que eles querem tanto defender. Isso é o que gerou toda a polêmica, tá? Tá aqui, ó. Ele postando algumas fotos com arma, tem uma outra foto dele lá com uma 12 também. Então, aqui tem o tweet do Thiago Barbosa, que ele listou algumas coisas. O Lula criou o Bolsa Atleta, o Wallace recebeu 308 mil reais dessa bolsa durante 10 anos. O Wallace votou no Bolsonaro, que destruiu essa Bolsa Atleta que ele recebia, mas ele odeia o Lula. Inclusive, odeia o Lula e incita um crime. Isso que ele tá fazendo é incitar um crime. Isso não é liberdade de expressão. Nem de perto, nem de longe. E tem uma outra coisa, que se você acompanha mais tudo isso que tá acontecendo nos últimos anos do país, você deve lembrar... De uma outra menina que comentou... Agora eu não sei, não tô conseguindo achar o tweet dela. Qual que era o nome dela? Uma outra jogadora de vôlei era a Carol Solberg. Vou colocar aqui na tela pra vocês. Vocês lembram da Carol Solberg, que também é uma atleta, uma jogadora de vôlei? Ela fez uma manifestação. Depois, no final de um jogo, numa entrevista coletiva, ela pegou e gritou um fora Bolsonaro. Ela perdeu o patrocínio. Ela foi perseguida pelos bolsonaristas. A vida dessa menina virou um inferno. Inclusive de coisas que não apareceram, que não viraram notícia. Ela foi processada porque ela disse fora Bolsonaro. Que aí as pessoas enquadraram como tem que saber separar, porque ela tá ali como jogadora de vôlei e ela não tem que falar nada. Tentando calar, né? Porque teoricamente não poderia fazer isso na cabeça dessas pessoas, que isso é uma falta de respeito. que não cabe, que não tem porquê. Essa era a defesa das pessoas. Que não precisa. A defesa dessas pessoas era você tá ali pra jogar vôlei, não tá ali pra fazer posicionamento político, não tá ali pra tentar fazer lavagem cerebral nas pessoas. Isso e várias outras coisas que falaram sobre a Carol. Agora, por isso que eu peguei esse tweet, eu quero ver e eu quero saber o que vai acontecer com o Wallace. Depois que ele incitou crime. Depois que ele pegou uma caixinha de pergunta sobre dar um tiro na cara do presidente, compartilhar e ainda abrir pra que os seguidores dele se manifestem e votem se fariam também ou não. que é, assim, usar recurso de rede social. Não sei se vocês sabem, mas a rede social é pra interagir, é pra criar conexão, é pra gerar interação, é pra aproximar as pessoas ou afastar, né? No caso, como a gente tá vivendo. Mas a rede social tem uma função. A caixinha de perguntas do Instagram tem uma função de interação, de vínculo, de fazer com que a pessoa se relacione e se relacione cada vez mais com o teu conteúdo e com aquilo que você tá falando. Eu quero saber se vai acontecer alguma coisa com o Wallace. Depois dele incitar crime, abrir uma caixinha de pergunta, convidar os seguidores dele pra participar dessa incitação do crime, pra saber quem também faria isso e quem não faria. Porque quem tá vendo, quem tá assistindo, tá vendo ali a participação, a votação de quantas pessoas fariam ou não. Isso é incitar crime, ponto final. Não tem nenhuma outra interpretação disso. Eu acho que o Wallace não gostaria de ver alguém compartilhando uma caixinha de pergunta com o nome dele e a situação seria, você daria, faria qualquer sei lá o que com ele porque eu não vou fazer isso com ele porque eu jamais faria isso. Mas eu acho que o Wallace não ia gostar se fosse o nome dele no lugar do Lula, numa caixinha de pergunta, em qualquer outra conta no Instagram ou qualquer outro lugar da internet ou em qualquer outro lugar que seja. Eu quero saber se a Carol, que fez um fora Bolsonaro, uma manifestação política e ela tem a liberdade pra fazer isso, e ela foi punida, foi perseguida, processada, eu quero saber se o Wallace, que não tem liberdade pra incitar crime, se vai acontecer alguma coisa com ele ou não. Ou se vai ser só com a Carol. Por várias questões. Que eu também não preciso elencar, né? É só olhar a Carol que a gente consegue entender por que que bate mais. É só ver quem ela criticou que a gente consegue entender por que que bateram mais. é isso. Ó, a gente...